Música Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês amam Comprinhas da 25 de Março Se você quer saber quais foram as minhas comprinhas É só continuar assistindo Então, gente, fiz umas comprinhas lá na 25 Fui há quase um mês pra lá E então eu vim trazer pra vocês o que foi que eu comprei, tá? Eu separei por local, porque eu acho que fica mais fácil pra vocês, né? Porque antes eu separava por categoria, maquiagem e tal E aí vocês me pediram pra separar por local Então eu vou separar... Eu vou mostrando pra vocês Eu vou mostrar primeiro essa sacolinha pequenininha que eu tenho aqui Essas bijuterias que eu comprei Eu comprei numa loja Na verdade é uma lojinha pequenininha, assim Que tem próximo a Mauro Bijus Ali na ladeira Porto Geral Então você entra, você entra, passa a lei look Aí tem uma lojinha de bijuterias Não é aquela, você vem reto Sentido como se você estivesse indo pra Mauro, tá? Então você... Só que do lado direito E aí tem uma lojinha bem pequenininha De uma moça Que ela vende os brincos Que é a Isabelle A Isabelle Bijus Que é esse daqui E aí esse aqui é o primeiro brinco que eu comprei com ela Que é esse brinco preto lindo Lindo, 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 lindo E eu paguei a bagatela de 3 reais nesse brinco, gente 3 reais Então assim, é muito, muito lindo esse brinco E aí eu comprei lá na Isabelle E aí eu comprei mais outros dois Aí eu comprei esse daqui que é chumbo Esse aqui, ó Lindão, lindão Também que é da Isabelle Bijus E um terceiro que eu comprei Bafônico, hein? Lindo demais Olha esse brinco Olha esse brinco Cada um deles, gente Foi 3 reais Lá na ladeira Porto Geral No estande da Isabelle De frente pro estande da Isabelle Tem uma outra loja Que é uma loja grande até Então assim, do lado direito tem esse estande Do lado esquerdo, na frente, assim Tem essa outra loja Que é a FC China Bijus Essa aqui FC China Bijus É essa loja aqui Onde eu comprei alguns Max Colar Gente, vocês não tem noção É muita coisa Muita coisa linda E com o preço De 25 de março Vocês não tem noção Vamos lá Deixa eu tentar tirar daqui Da sacola Eu vou começar mostrando Os Max Colar Que eu comprei lá Então esse daqui Eu até tirei já Porque eu usei esse daqui Então peraí Esse aqui Olha isso Que bafônico Olha esse Max Colar Ele é em prata Tá vendo Aí ele tem umas asinhas Aqui Tem umas pedrinhas Aqui embaixo E tem umas asinhas Também aqui Aqui na parte de baixo Tá vendo Lindo demais Eu vou mostrar Todos os Max Colar E depois eu falo o preço Pra vocês Então comprei esse Aí comprei esse aqui No chumbo Que tem as pedrinhas Tem as moedinhas Tá vendo Eu já tenho um outro Colar de moeda Mas o meu é em prata E esse aqui em chumbo Muito lindo Aí ele tem aqui Esse mais pra baixo Com outras pedrinhas Também Esse chumbo Aí eu comprei Esse dourado Aqui Que ele tem asas Também Mas aí só tem aqui Em cima E aqui Tá vendo Tem umas moedinhas Também Mas é diferente Tá E esse aqui em dourado E comprei Esse maravilhoso Que é um preto Olha Olha isso Gente Olha essa bijuteria Que coisa mais linda Olha as asinhas aqui Muito lindo né Então Cada um desse max colar Lembrando que são max colar Eu paguei 6 reais Gente Eu nem acredito Que eu paguei tão baratinho Nos max colar Então eu comprei esses 4 Tá Lá na FC China Bijus E ainda Lá na FC China Bijus Eu comprei Esse brinco aqui Que é lindo Eu paguei 6 reais Nele também Ele é super lindo Ele tem um brilhinho Não sei se vocês conseguem ver Ele é muito lindo E comprei também Esse outro aqui Que é maravilhoso Tem uma pedrinha vermelha Também paguei 6 reais Lá na FC China Bijus Agora na Navarro Eu já tinha comprado Algumas outras coisas E o que eu comprei lá Foi esse pó da Belly Angel Pó bronzeador Que tem essa cor Linda, 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 linda Tá Ele é o pó bronzeador 01 Da Belly Angel Aqui ó 01 da Belly Angel Eu comprei ele lá na Navarro E eu paguei 4 reais E 10 centavos Agora vamos pra Fifi Na Fifi Eu comprei Essa necessairezinha aqui Que eu até mostrei ela No vídeo de Necessaire básica Da 25 de Março Eu paguei 2,50 nela Ela é linda Linda, linda, linda Essa daqui ó Ela cabe bastante coisa Deixa eu abrir ela Pra vocês verem Ela cabe bastante coisinha E eu paguei 2,50 Lá na Fifi Lá na Fifi Também eu comprei Essa máscara de cílios Da Vivai Extreme Volume Da Vivai É esse aqui Ele tem um pincelzinho Assim E essa máscara de cílios Eu paguei 5,75 Continuando na Fifi Eu comprei também Lápis para olhos Na cor preta Daquela linha da Fenza Da Barbie Então deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Essa linha aqui ó Da Fenza Da Barbie Ele Deixa eu até passar aqui Pra vocês verem Ele é bem pigmentado ó Tá vendo? Bem pigmentado mesmo E eu paguei nele Se eu não me engano Foi 3 ou 4 reais Foi coisa Ah não Foi 3,99 É isso mesmo 3,99 Comprei também na Fifi Esse corretivo aqui Que é o corretivo em bastão Da Fenza Esse aqui Eu não me recordo direito O preço dele Se eu não me engano É 5,99 Tá? E eu ainda não testei Então eu não posso falar Se ele é bom Mas é da Fenza E ele é Corretivo de extrema cobertura Comprei ainda na Fifi Esse pozinho aqui Da Ruby Rose Pó facial Beige médio Ruby Rose Esse aqui Eu achei ele Com uma embalagem Bem bonita E bem digna Pelo preço Que é 4,39 Esse blush Eu moro bijus Mas dessa vez Eu comprei bastante Então eu vou começar Com um mimo Gente É muito linda demais Que são essa pulseira aqui É uma pulseira só Tá? Eu paguei 10 reais Nela Mas ela é linda 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 Ela tem uma De miçanga Assim mais Begezinha Digamos assim Uma outra de miçanga Marrom Essas aqui Que imitam Miçanguinhas de ferro Tá vendo? E essa aqui São miçanguinhas mesmo De preta Só que tá vendo Essas moedinhas Que tem aqui São os 10 mandamentos Ai não é muito fofo Gente Achei tão minha cara Na hora que eu vi isso aqui Falei Ai eu vou ter que comprar Vou pôr ela aqui No braço Pra vocês verem Eu achei linda demais 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 Digna Digna É muito linda E aqui tem os 10 mandamentos Olha que coisa linda Gente Não é linda demais Ai tô apaixonada 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 E eu paguei 10 reais Lá na Mauro Bijus Lá na Mauro Eu comprei mais um pacotinho De lacinho Eu sempre compro Sempre mostro pra vocês Esse aqui Ele não tem aquele ferrinho Então ele é bom Que ele realmente Prende o cabelo bem forte E não machuca o cabelo E eu paguei 1,50 Lá na Mauro Bijus Outro produtinho Que eu comprei lá na Eu comprei lá na Mauro É esse blush aqui Que ele é um blush Ai deixa eu abrir aqui com vocês Ele é um blush E um contorno Eu paguei 6,80 Nele É esse daqui Ó Ele já vem uma corzinha de blush E uma corzinha pra contorno Tá vendo? É muito lindinho Muito fofo E eu quero deixar na minha necessaire Que tem os dois né Já tem um contorno E um blushzinho Então eu vou deixar na minha necessaire Esse aqui é a cor 04 da Fenza Um que eu tava louca pra comprar Que eu vi as meninas falando Que é esse aqui Borrex Tá? Que é aquele Aquela fitinha adesiva É um tipo Como se fosse um esmalte Uma colinha que você passa Ao redor da unha Pra você passar o esmalte escuro Então você passa o esmalte E aí depois você só retira Essa colinha E você não precisa Então você usa pra passar o esmalte escuro E aí você tira essa colinha depois E aí você não precisa ficar Passando acetona Pra tirar os borrões Outro que eu comprei Foi esse kitzinho aqui Que é um kitzinho Pra mim de sobrevivência Eu penso né Shiny Color Da Belle Angel Na numeração 02 Tá? Ele vem com um pincelzinho Muito forreco né Mas dá pra quebrar o galho E ele vem essas cores aqui ó Vem essas cores de sombra Que dá pra fazer um look neutro né Essas duas cores aqui Dá pra preencher a sobrancelha Esse branquinho Dá pra você usar como iluminador E ainda temos esses dois aqui Que dá pra usar como blush Gente não é demais? Pra deixar na necessaire Um kitzinho de sobrevivência Desse daqui Da Belle Angel E eu paguei nele R$3,40 Não é demais? Eu comprei esse delineador aqui Da Vivai Ele tá no valor de R$6,30 Tá? Eu ainda nem abri ele Nem sei se ele é bom ou não É que eu queria um delineador Desses baratinhos Pra eu poder indicar pra vocês né Se realmente é bom ou não Então eu comprei esse daqui Da Vivai É Extreme Né? Delineador A prova d'água Tá? Eu ainda não testei ele Nossa olha Bem firminho O cabinho dele Bem pretinho ó Bem pretinho Esse aqui Tá? Então esse aqui Eu vou testar Da Extreme E aí depois eu conto pra vocês O que eu achei Se vale a indicação Comprei também Esse pozinho iluminador Aqui Maquiagem Ele é pó iluminador Da Ele é o pó iluminador Da Safira Tá? Ele é lindo demais Demais Eu vou abrir por baixo Pra não cair nada Ó Ele tem esses brilhinhos Gente é lindo Esse iluminador né Muito 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 bonito Comprei também na Mauro Esse batom aqui Da Belly Angel Batom líquido mate Esse aqui ó Cinco reais Gente Paguei cinco reais Nesse batom Ele é lindo demais Muito bonito É essa cor aqui ó Lindão Já tem foto dele Lá no meu Instagram Se você ainda não me segue No Instagram É arroba suibernabe Eu faço uma pequena resenha Lá sobre cada produto Que eu testo e eu gosto Então você Corre lá no meu Instagram Pra você saber O que eu achei Sobre esse produtinho aqui E eu nem abri ainda Que eu fiquei com dó Esse tojinho de maquiagem aqui Ele custa 8,70 Paleta de sombra Fens a make up Nesse aqui Paleta de sombra Fens a make up Esse daqui E ele tem as cores mais lindas Mais divos Olha Olha essa paleta Olha isso que tudo Aí ela tem Uma, duas Três cores 3D E duas opacas Tá vendo? Olha essa cor aqui gente Que babado É muito linda Então eu vou testar ela Depois eu conto pra vocês O que eu achei desse produtinho E esses foram os produtos Que eu comprei na Mauro Bijus Aí eu tava saindo ali da Mauro Tinha um standzinho Que vendia capa pro celular Só que o cara não tinha cartão E não tinha Informação na loja Numeração nem nada Então aí você sai da Mauro Bijus Aí você passa ali na FC China Depois já tem um standzinho Bem pequenininho Que o cara vende Capinha pro celular E eu comprei lá Aí eu comprei Essas daqui ó Pro meu celular O meu celular Como algumas de vocês já sabem É o Moto G2 Né? Então eu comprei Esse aqui Que é uma capinha azul Pra ele Que é muito linda E esse aqui Que é só a borda Sabe? Que você coloca por volta Ele é vazadinho Né? Então assim Você coloca em volta O dia que você quer deixar Mostrando aparente A sua capinha Né? Então eu comprei Esse aqui no azul E esse aqui No azul também Né? Mas é a capinha mesmo Cada um deles Foram 10 reais Tá? Comprei também A mesma coisa Nesse outro tom aqui Então eu comprei Essa na vermelhinha E a capinha Também transparei A capinha vazadinha Na vermelhinha E acabou Que foram essas As quatro peças E ele fez pra mim Por 30 reais Então tipo Compensou muito 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 Essas quatro peças Por 30 reais E eu comprei também Lá na 25 de março E essas foram as minhas Comprinhas da 25 de março Eu espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você gostou muito do vídeo Clique em gostei pra mim Se gostou pra mim Se você gostou muito Compartilha E divulga nas redes sociais Se você ainda não é inscrito Clique aqui no botãozinho Inscrever-se Pra receber todas as minhas atualizações Muito obrigada Por ter assistido Um super beijo Fique com Deus E tchau, tchau Tchau